Oi, gente, tudo bem? Só esse coisa aqui na minha cabeça e já imagina o frio que tá aqui, né? Ai, tá muito frio, minha gente, tá muito frio. Os dedos da mão tá tudo duro. Olha, tá frio. Como é que tá aí? Me conta como é que tá aí. Porque aqui tá frio. E o que acontece? Eu sinto muito frio nas minhas orelhas. Então, eu não consegui ficar sem o gorrinho, me desculpe. Eu tentei tirar o gorro pra gravar, mas não consegui. Bom, eu quero te mostrar uma caixinha que chegou. Eu e o Xande, a gente já abriu, porque o Xande tava muito ansioso pra ver. Mas eu vou mostrar pra vocês agora e depois eu vou fazer o que veio na caixinha. Essa caixinha veio de uma amiga minha que mora lá em Fortaleza. É uma amiga aqui do canal. Infelizmente, a gente ainda não se conheceu, mas espero que possamos nos conhecer. Nandinha, amo você, amiga. Ó, ela sabe que a gente nunca havia comido cuscuz na nossa vida. Então, lá é super comum, né? As pessoas comem muito normal, assim, pra eles. Então, ela me mandou, ó, um flocão pra fazer cuscuz. Vou fazer hoje. E ela me mandou, gente, uma cuscuzeira. Ai, eu nem acreditei. Deixa eu te mostrar que bonitinho. Eu vou lavar ela agora, bem lavadinha, pra poder fazer o cuscuz, ó. Aí, depois, o Xande, assim que ele chegar, que ele tá lá na obra, né? Ele sai do trabalho dele, gente, e vai lá trabalhar mais um pouco na obra, né? Ó, ela é assim. Ai, meu Deus! Que fofura! Eu vou lavar pra poder usar. E daí, como não bastasse que ela é linda e maravilhosa, ela ainda me mandou três esmaltes. Esmaltes, que eu pretendo fazer a minha unha, ou hoje, ou amanhã. Ela mandou esse aqui, que é um rosa, puro glamour. E eu estou sem esmaltes na unha, então já vou poder pintar. Esse aqui da Risqué, que é um... quase um nude, né? Condessa. Lindo. E esse aqui, que eu também fiquei apaixonada, que é da Vult. Que o nome é Poncho. E eu amei também. Ai, depois eu vou organizar minha caixinha de esmaltes. E eu acho que eu já vou tentar pintar a unha. Vamos ver a hora, porque eu não gosto de pintar a unha à noite. Porque ele amassa, né? O esmalte. Mas, ó, estou sem esmalte nenhum. Porque eu tava mexendo na terra, daí limpei a unha. Tudo daí, fiquei sem esmalte. Vou lá lavar, deixar bem certinho. Ela falou pra limpar bem o biquinho aqui, pra poder fazer o cuscuz. E eu tô de pijama, meia havaiana. Mas deixa eu te mostrar, olha só o que eu tô fazendo. Um tapete pra casa nova. Vai pro nosso quarto, pro lado da cama. E eu gravei pro canal de artesanato um dele. Já esse aqui é o segundo, que eu tô fazendo um pra mim e um pro Xande, né? Então, se você não assistiu, se já estiver no canal, eu vou deixar o link aqui pra você assistir, tá? Vou lavar a louça agora. E eu tava vendo, ontem tava 11 graus. Eu vou ver quanto que tá agora. Mas ontem tava 11 graus. E, gente, a previsão pra sábado ou domingo agora é 29 graus. Tipo assim, num dia tá 11. Daí, final de semana vai tá 29. Olha a diferença de temperatura. Tá muito louco esse inverno. Muito louco. Tá 15 graus agora. Xande chegou, passou no mercado, ó. Trouxe suquinho de abaixa aqui. Eu engraçadinha, né? Loucura do paçoca. Eu duvido tu adivinhou o que ele tem dentro dessa vasilha, cara. Hum. Dá até medo. Tem três chances. Deixa eu ver a vasilha, nem vi. Não, é a minha bolsinha. Tá. É o quê? É comida? Amor, tem três chances. É... É uma fruta. Um peixe. É um peixe. É um peixe. Putz, é um peixe. Ah, não. É um peixe mesmo. Ai, Alexandre. Putz, é um peixão. Batainha. Dá pra guardar? Já a pessoa que estiver viva, começa a se bater. Eu amo peixe, gente. Mas eu só não gosto do cheiro e não gosto de limpar também. Mas tudo bem. O peixe é bom. Ai, meu Deus. Se tudo fosse amor, Jesus. Mas não é amor. É só bobiça. Ele sai correndo quando o Xande chega pra ir fazer xixi nos quatro pneus do carro. Pra sentir cheiro se o Xande deu carona pra algum cachorro, que não seja ele, se o Xande tá traindo ele. Ele cheira, 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 depois ele faz xixi. Para, Alexandre. Tá viva ainda. Quem tá viva? Nossa. Gente, o Xande falou. Ah, mostra pro pessoal o que é uma tainha. Então, estou aí mostrando, gente. Isso, tainha. Tainha, prazer, prazer. Oi, pessoal. Ai, Grécia. Ai, Alexandre. Isso é uma tainha. Conta aí, qual é o peixe mais famoso na região de vocês. A gente aqui, peixe de mar, é tainha, né? Daí tem o peixe de água doce também que não conta, né? Qual é o peixe de mar aí da região de vocês. Gente, vou começar a fazer o cuscuz agora. Eu falei com a minha amiga, ela me explicou como se faz. Vou tentar fazer. Vamos ver se vai ficar bom. Eu sei que tem várias formas de fazer cuscuz, tem várias receitas, mas tô fazendo o tradicionalzão, né? Vou pegar o flocão aqui que veio e vou botar em duas xícaras, assim, de medida, nessa minha vasilhinha aqui, ó. E é uma medida dessa de água. Só que a minha amiga falou que é bom colocar um pouquinho de leite, que fica bem gostoso. Então, vou colocar, tipo, meio de água e meio de leite. Aqui, junto. Acrescentei uma pitadinha de sal e mexi bem. E agora eu vou deixar repousar por 10 minutinhos. Ó, gente, aqui embaixo eu coloquei metade de água. E daí aqui, ó, descansou por 10 minutos. Daí, ali na embalagem, a minha amiga falou que é só seguir a embalagem, que dá certinho. Deixei descansando 10 minutos ali na água e no leite, com um pouquinho de sal. E é pra botar aqui. Não é pra apertar, diz ali. Que é só pra despejar aqui dentro, com a água embaixo. Certo, quem faz cuscuz deve ir a gente fazendo assim. E aí, você tá fazendo tudo errado, né? Olha, deu certinho. E, gente, eu só usei uma xícara, tá? Porque eu achei que duas era muito. Daí, eu dividi pela metade. Daí, agora bota a tampinha, né? Aquela fofura, calma. E daí, liga o fogo. Ó, tampinha. Agora eu vou ligar o fogo. Diz pra ficar 10 minutos assim. E daí, depois de 10 minutos, desliga o fogo e não mexe. Deixa descansar por 3 minutos. Beleza, daqui a 10 minutos a gente mostra pra vocês. Não tem, tipo, espera, filme ferver. Nada, é só deixar. 10 minutos. Olha, gente, que lindo. Saiu inteirinho. Muito fácil de sair. Eu acho que ele é assim, normal. Eu vou gostar e o Xande não. Mas eu acho que quando a gente começar a ser mais ousado e colocar umas coisas incluindo nele, daí tu vai gostar. Tipo, uma calabresa. Você sabe falar calabresa, né? Um requeijão. Do jeitinho que eu imaginei que era. Tem gosto do que? Tem gosto de bolo de milho sem ser doce. É salgado. Tu não vai gostar dele assim. Só vai gostar com um baita requeijão. Ou uma calabresa. Olha, um queijo. Um queijo derretido assim. O que tu vai gostar. Por quê? Calma, meu chefe, matou a cara. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca pra comer ele. É estranho. É diferente, porque a gente nunca comeu. A gente nunca comeu cuscuz na nossa vida. É bem estranho. Pensa que as pessoas comem isso no café da manhã. Aham. Eu assisto meninas que moram lá, no norte, no nordeste. Tipo, elas acordam, fazem isso e tomam com café. Nossa. Uhum. Parece um bolo mesmo. Parece um bolo salgado. Não é bom nem ruim, é estranho. Mas dá pra fazer doce também, eu acho. Só botar açúcar, né? Eu gostei. Eu posso comer assim? Tu não vai mais querer? Pode. Um queijo. Com a top. Oi, gente. Tudo bem? Voltei. Já é o dia seguinte. Hoje eu passei o dia organizando a casa e terminando uma encomenda de crochê. Então por isso que eu não falei com vocês antes. Ai, ai, meu Deus. Mó correria. Mas agora eu vim aqui pra organizar a minha caixinha de esmalte. Que eu falei pra vocês que eu ia limpar. Aproveitar que eu ganhei esmalte novo pra guardar bonitinho. Vou te mostrar. Ó, essa é a realidade de como ela está. Uma bagunça. Daí eu vou tirar tudo. Vou ver o que que... Ó, já dá pra colocar a cetona aqui dentro do potinho. Vou ver o que que eu vou jogar fora. Que sempre tem esmalte vencido. E tudo mais. Acabei de organizar. Aqui eu coloquei todos os nudes que eu tenho. Que são os que eu mais tenho. Aqui são alguns mais escuros, renda e branco. E aqui os tons de rosinha e lilás. Que também são os que eu mais tenho. Daí a cetona, meu creminho. Aqui o meu porta manicure. E aqui lixa, palito e algodão. O que eu vou passar hoje é esse daqui, ó. Com dessa. Que eu recebi da Nandinha. Ai, eu tirei dois aqui, ó. Pra jogar fora. Que tava super seco já. A cetona, né. Que eu já botei no potinho. E esses dois aqui estavam super secos. Eu gosto bastante dessas cores. Mas é tudo o mesmo tom, né, gente. Que é tudo o tipo de cor que eu uso. Esse aqui é o leme. E esse aqui é o luzia. Vim mostrar a delicadeza. Dessa unha pra vocês. Ainda falta terminar de limpar. Confesso que eu não sou muito fã de limpar esmalte. Eu não gosto. Então, geralmente, eu tiro ao redor com um palito. E o resto eu deixo que saia quando eu lavo a louça. Porque sai tudo da pele quando a gente lava a louça. Mas deixa eu te mostrar. Olha a delicadeza. Parece um branco, mas é um rosinha. Não sei se vai aparecer bem na câmera. E por aqui eu vou finalizar o vídeo pra vocês. Amei meu esmalte. Muito obrigada, amiga, por me mandar o cuscuz. Por me mandar a cuscuzeira. Por me mandar os esmaltes. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo pra você e pra sua mãe linda. Vou finalizar o vídeo por aqui. Vocês vão ver muitas receitinhas de cuscuz. Ontem eu já estava procurando no Google mais receitas de cuscuz. Pra gente testar. Tá bem animado. Eu tô super ansiosa pra comer tudo que ele fizer. E é isso. Um beijo enorme. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.